No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo, vamos ver agora o que foi dito pelo Celso Rigo após Grêmio e Goiás. Celso Rigo, grande investidor aí do Arroz Prato Fino, que está sempre dando aquela moral para o Grêmio, e ele falou sobre o ano de 2024, o que a gente espera, e pode esperar aí, do Celso Rigo para o Grêmio. Beleza? E galera, também quero lembrar para vocês, para fortalecer a aposta ganha, tá galera? Vai lá e te cadastra na aposta ganha, que tu já vai ganhar 5 reais, a aposta ganha é patrocinadora oficial aqui do canal, patrocinadora oficial também do Brasileirão, e está te dando 5 pilas, só de tu te cadastrar lá, tu já ganha 5 reais. Então, entra lá irmão, te cadastra que tu me ajuda, é uma baita força que vocês me dão aí, só de se cadastrar, vocês já vão estar me ajudando demais, lá na aposta ganha. Galera, vamos então ver o que foi dito pelo Celso Rigo, bora lá, que o homem está on fire, está ligado aí, em todas as movimentações do Grêmio, vamos ver o que ele falou. Ele já falou no início ali, precisa encorpar o time, ter jogadores para jogar Libertadores. A gente até já conversou em outro casão, e o senhor disse, olha, eu estou sendo desporto a fazer, investimento é uma coisa que é permanente, nem sempre se tem o Soares, mas o investimento, ele é possível. Eu aqui fiz uma brincadeira, mas certamente tem um pouco de seriedade. Como é que o investidor aqui fez a vinda do Soares ser possível, um dos investidores, e ver a passagem dele no Grêmio, botando o estádio desde a sua apresentação, até o que vai acontecer no próximo domingo. Se sente desafiado a continuar com investimentos, com lances desses, que viabilizam o clube que o senhor gosta, e também a sua, o seu próprio investimento, vendo ele dar referência? Bom, nós temos que considerar, em primeiro lugar, que são méritos do presidente, da direção técnico, o vice-presidente do futebol, Antônio Brum, o Luiz Wagner, e esses são os que fizeram a vinda, trouxeram o... Eu sou um dos participantes, ajudando, dando aquele apoio, como sempre a gente deu, mas protagonistas são eles. E a gente certamente, entendeu, que no chamamento da direção, do presidente, do Antônio Brum, a gente vai estar junto com o Grêmio, como sempre tivemos. Então, vai ser tão prazer poder ajudar a nossa contribuição, mas eu confio muito na capacidade do presidente Guerra, do Antônio Brum, do Luiz Wagner, porque eles realmente fizeram esse trabalho e certamente vão continuar dando alegria para o Grêmio, continuando fazendo contratações que venham a dar o resultado de campo que todos nós queremos. Tudo bem, Celso? Boa noite, prazer ouvi-lo. A gente sabe que vocês aí têm encontros frequentes. O senhor, com o presidente Alberto Guerra, o Antônio Brum, o Luiz Wagner, o senhor citou aí há pouco. E nessas conversas, já teve aí um pedido de priorizar alguma posição meio propista, vota antes, até 2024, formalmente no Forte, com uma disputa de libertadores? Não, eu acho que a Comissão Técnica está trabalhando, tem todas aquelas posições que tem que acontecer o reforço. Tem posições que deu para perceber, qualquer não percebe você da imprensa, mas o torcedor, todos vêem que tem posições que a gente precisa fazer, o Grêmio precisa fazer um reforço para ser competitivo, para chegar, porque são muitas competições e uma encorpada, como é a Libertadores, vem aí clubes bem formados. Certamente está sendo olhado, pelo que eu converso com o presidente, com a Comissão Técnica, está sendo olhado todas as posições aonde precisa fazer contratações. E eles estão avaliando as possibilidades de jogadores para contratar. O senhor é a favor da permanência do Renato? Gostaria que ele permanecesse? Sem dúvida, eu sou amigo do Renato, sou um dos fãs dele, do fã clube que ele tem, e como tantos outros, eu sou a favor da permanência dele. O senhor ajudou em contratações aí para essa temporada? Soares, Carbagio, Cristaldo, por aí vai. O senhor está satisfeito, principalmente em relação a Carbagio e Cristaldo? Eles estão dando retorno aí também, que o senhor não esperava? Sim, sim, estão dando, porque é uma questão de equipe, ninguém faz nada sozinho. Está visto, o próprio Soares tem partidos que ele não faz gol, ele não consegue fazer. Então, é assim, serve para qualquer posição. De repente, uma partida não entrega uma produção suficiente, seja o Carbagio ou seja o Cristaldo, mas na outra já entrega. Então, é assim, isso serve para qualquer um dos jogadores. Eu estou satisfeito, sim, porque eles fizeram gol, eles fizeram contenção, fizeram assistência. Eu acho que eles entregaram um bom trabalho, se puder. Muito obrigado. O que é mais difícil, depois de contratar um jogador como o Soares, qual é o desafio? O desafio é trazer, se não traz a mesma qualidade, você tem que trazer dois, três atacantes de velocidade, um outro centroavante, para formar um ataque. Porque, pode ver, é só o Grêmio que teve o Soares no Campeonato Brasileiro. Os outros clubes tiveram bons atacantes, fizeram bons trabalhos, tiveram boas posições na competição, mas não fizeram um bom trabalho, mas sem o Soares. Então, é isso que o Grêmio tem que buscar, atacantes de velocidade, com boa finalização, para poder buscar os bons resultados novamente. Qual é o sonho, seu Celso? Qual é o sonho, seu Celso? Qual é o sonho? É. O sonho agora é buscar libertadores, está na hora de buscar mais uma vez. O Renato sempre fala que o Campeonato Brasileiro, ele não tem ainda esse título, e ele sempre almeja esse título. Então, cada um tem, eu sou eu, eu gosto muito da libertadores. A direção já lhe passou os nomes desses atacantes que o senhor sonha, e em quantas contratações Celso Rico pode ajudar o Grêmio para a temporada de 2024? Ah, isso depende, caso a caso, depende do dia a dia, depende de conversar para a gente ver. Eu sempre digo que eu estou à disposição. Então, eles são muito conscientes também, o presidente, a admissão técnica, eles são muito conscientes com relação à realidade, e a gente tem essa confiança neles e a gente vai estar juntos sempre. Obrigado, senhor. É, gurizada, então está aí Celso Rico. Isso é uma ótima notícia, Celso Rico está disposto a continuar investindo no Grêmio, e não só em um jogador. Pode ser até mais, até porque o Grêmio vai perder, né, o Soares, que é um salário enorme. Daqui a pouco, com o salário do Soares, pode contratar dois ou três jogadores. Celso Rico está disposto, está disposto a continuar nos ajudando. Isso é uma ótima notícia, uma ótima notícia. Por mais que a gente vá perder, Soares, o Grêmio vai investir pesado para um time competitivo e buscar a Libertadores. Galera, deixa o like no vídeo, te cadastra na aposta ganha, muito importante, tem o QR Code na tela ali, e tem o link no comentário fixado. Peço muito a ajuda de vocês, mano. Tu não paga nada e tu ainda ganha cinco reais ali na tua conta. Beleza? Tamo junto, grande abraço, valeu, falou e fui!